DJ Rubio no beat, esqueça tudo, peraí DJ Rubio tá aí É só malote, é só malote Olha só quem desacreditou, gordinho pegando as top É só malote, é só malote Hoje eu consigo deixar minha coroa forte É só malote, é só malote Olha só quem desacreditou, gordinho pegando as top É só malote, é só malote Hoje eu consigo deixar minha coroa forte Ela vem dançando, rebolando, ouvindo esse som Essa mina arranca olhares, ela tem o dom Ela vem dançando, rebolando, olhando pra mim Mal intencionada, ela brisou no gordinho É só malote, é só malote Olha só quem desacreditou, gordinho pegando as top É só malote, é só malote Hoje eu consigo deixar minha coroa forte Gordinho no malote, hoje eu tô forte, hoje é o meu momento Tá ligado quem riu de mim, mano? Eu só lamento Cortando o vento na praia, andando de lancha zero Tá ligado? 20, 23, a can que revela É só malote, é só malote DJ Ruivo, é o fenômeno O terror dos modinhas De bela fera mais linda, vira minha cinderela É calco ficar bolado quando vê as minhas peças Se vir folgado, não vai ter muita conversa Gordinho de malote, moleque tá top deixando a família forte É só malote, é só malote Olha só quem desacreditou, gordinho pegando as top É só malote, é só malote Hoje eu consigo deixar minha coroa forte Onde nós tá chegando, tudo nós tá parando Aquela mina que nunca imaginei tá me olhando E desse jeito, eu sigo o meu plano Em 20, 23, a gente vai seguir rondando É só malote, é só malote Olha só quem desacreditou, gordinho pegando as top É só malote, é só malote Hoje eu consigo deixar minha coroa forte É só malote, é só malote Olha só quem desacreditou, gordinho pegando as top É só malote, é só malote Hoje eu consigo deixar minha coroa forte É só malote, é só malote É só malote, é só malote